Esse trecho que eu vou entrar aqui e passar, o meu fico interditado, foi onde desabou, desabou uma parte lá de cima, e limparam, é aqui ó, desabou, aí saiu levando tudo, ajeitaram, ficou maravilha, ficou um tempo, bom, deram um jeitinho, ah, minha parte sinistra ali, aparecendo, isso aí ó, limparam, estou há algum tempo interditado nessa parte aqui, mas, está liberado aqui.